Olá, estudantes do oitavo ano! Neste vídeo vamos falar sobre a Revolução Francesa, um grande acontecimento histórico, um marco, inclusive, da passagem da era moderna para a era contemporânea. É o momento em que a burguesia vai assumir o controle da sociedade, de uma representatividade dentro da economia, dentro da política. Eu sou a professora Bárbara Furquim e vou acompanhar vocês nesse vídeo. Vamos lá? Bom, a sociedade francesa durante o chamado Antigo Regime, ali no século 18, ela estava dividida em três estados. O primeiro estado era o clero, que eram os membros da Igreja Católica, viviam com vários luxos, não pagavam impostos. O segundo estado era a nobreza, existia nobreza, que eram ali a família real, a monarquia, existiam os nobres que viviam no campo, os que viviam nos palácios e esses também não pagavam impostos e ainda usufruíam, viviam bem com os benefícios do estado. Existia também o terceiro estado. O terceiro estado, ele era composto pelos camponeses, trabalhadores do campo, por trabalhadores urbanos, que eram também chamados de sansculotes e por burgueses. Os burgueses já tinham umas condições financeiras melhores, eram os comerciantes, alguns pequenos industriais, mas olha só, o terceiro estado pagava impostos, não tinha representatividade na política e tinha apenas, então, deveres. Nós, se a gente notar aqui nesse gráfico, a gente vai ver que o terceiro estado, ele era a composição de praticamente quase toda essa população, né? Tem dados que colocam que eles eram 97% dessa população. Vai ocorrer o chamado a convocação dos estados gerais, porque a França estava passando por uma crise econômica e o rei Luís XVI, ele vai convocar, então, esses três estados para tentar modificar as estruturas ali da sociedade. Mas olha só, esses três estados, eles, cada um deles tinha direito a um voto, o terceiro estado não achava isso justo e, então, o terceiro estado vai começar a exigir mais representatividade. No ano de 1789, o terceiro estado vai proclamar a chamada Assembleia Nacional e vai começar a exigir a elaboração de uma constituição onde eles, o povo do terceiro estado, passasse a ter mais direitos. Nós vamos ver que, através de ideias iluministas, o terceiro estado vai acabar incitando a população a ir às ruas e gritar por liberdade, igualdade e fraternidade. Essas ideias vão ser inspiradas nas ideias iluministas e nós vamos ver que eles vão fazer a chamada Tomada da Bastilha, no dia 14 de julho de 1789. Esse é o marco da Revolução Francesa. E nós vamos ver que, logo após isso, eles vão elaborar a chamada Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, um importante documento que vai tentar regulamentar os direitos humanos, os direitos civis das pessoas. Bom, em 1791, a Assembleia Nacional Constituinte consegue aprovar a primeira Constituição da França e vai acabar colocando fim aos privilégios que o primeiro e segundo estado tinham. Também vai limitar o poder do rei, dando fim ao absolutismo que existia naquele período. O rei, a monarquia, o clero vão tentar acabar com essa revolução. Mas, em 1799, nas chamadas Jornadas de Agosto, nós vamos ver que o rei Luís XVI vai ser destronado. Era oficialmente o fim da monarquia absolutista dentro da França. Bom, vão ocorrer eleições. Essas eleições vão acabar instituindo um novo governo chamado Convenção Nacional. Dentro da Convenção Nacional vão existir dois grupos. Os girondinos, que são a alta burguesia, sentavam-se à direita. E nós vamos ter os jacobinos, que eram a baixa burguesia, com ideias de participação popular de todos, que sentavam-se do lado esquerdo. Nós vamos ver que, em 1793, Luís XVI e Maria Antonieta vão acabar sendo guilhotinados pela força do terceiro estado. Os líderes do jacobinos, Danton, Marat e Robespierre, vão instalar um governo chamado Terror, com cerca de 17 mil guilhotinados. E Robespierre vão acabar, então, se perdendo nessas ideais, Robespierre vai acabar sendo guilhotinado em 1795, onde vai ser instituído o chamado governo dos girondinos, chamado Diretório, até que vai ocorrer uma grande crise na França e, em 10 de novembro de 1799, através do chamado golpe do 18 Brumário, Napoleão Bonaparte vai assumir o poder da França. Nesse vídeo, nós falamos sobre a Revolução Francesa. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!